Boa noite a todos. É uma honra recebê-los aqui para mais um encontro do ciclo de debates que a editora intrínseca está fazendo para divulgar o meu livro, que eu agradeço, Em Suas Mãos, Escolhas e Renúncias, para viver melhor e com mais saúde. Hoje nós temos o prazer de receber ilustres palestrantes para debater de que forma a poluição e a tecnologia podem estar afetando a nossa saúde. Obrigado aos ouvintes. Participem com perguntas pelo chat e nós encaminharemos aos palestrantes. O primeiro palestrante será o professor Walterzinho. O professor Walterzinho é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é membro da Academia Nacional de Medicina, entre outras titulações. A quem eu quero agradecer de forma especial, porque o capítulo de poluição, que eu resolvi incluir no livro, foi revisto por ele. Então, mais de uma vez, obrigado, professor Walterzinho. E essa ideia de escrever sobre poluição aconteceu quando eu estava no Congresso Europeu de Cardiologia, em 2019, em Paris, e o que chamou a atenção foi um dado que as mortes por poluição, pela primeira vez na Europa, suplantaram o número de mortes por tabagismo. Isso causou impacto muito grande e cada vez mais nós assistimos fóruns, debates sobre de que forma a poluição pode afetar a nossa saúde. Então, mais uma vez, vamos dar início aqui com o professor Walterzinho, mas antes eu vou pedir ao Richard para colocar já o slide da próxima semana, o diapositivo da próxima semana, para que vocês possam já saber de antemão e caso tenha interesse, participar. A próxima semana, no dia 29 do 6, nós estaremos abordando os vilões que afetam a nossa saúde e que, de uma, muitas vezes, são silenciosos. Para esse evento do dia 29 do 6, nós contaremos com a presença dos professores Amélio Godói, Ronaldo Leão e Evandro Tinoco Mesquita. Se não conseguir entrar o slide agora, Richard, não tem problema, a gente mostra no final, ok? Vamos passar a palavra, então, ao professor Walterzinho. Boa noite, Walter. Boa noite, Cláudio. Eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Realmente é um prazer muito grande participar de suas atividades. E também queria lhe dizer que o livro, embora eu tenha revisto o capítulo, mas o livro como um todo está muito bom. E eu recomendo a sempre, recomendo o para os meus conhecidos e amigos. Parabéns pelo livro também. Bom, você falou de renúncia, né? Que renúncia a gente fez na vida. Tem uma que, para mim, é muito importante. Aliás, duas, mas eu vou falar uma. Eu terminava o meu doutorado na McGill, em Montreal, e me foi oferecido um emprego no Canadá, como foi me oferecido um outro emprego em Denver também. Eu voltaria para o Brasil, ficaria aqui o tempo que eu precisava para compensar o tempo que eu fiquei lá, e depois seria empregado por lá. O que teria feito minha vida muito mais fácil. Não tem a menor dúvida. Mas eu achei que tinha que voltar para o Brasil, porque os meus estudos tinham sido todos custeados pelo governo, ou seja, pelo povo brasileiro. Não estou falando de demagogia, não. Pelos brasileiros, a não ser o primário. E eu voltei. Voltei, fiquei, montei o laboratório, formei muita gente, e não me arrependo da minha escolha, não. Foi realmente uma renúncia, mas que, na realidade, me trouxe muitos benefícios. Agora, quanto à escolha, a escolha é engraçada. A escolha é a seguinte. Quando eu terminei, entreguei a diretoria do Instituto de Biofísica para o outro, eu estava com 135 quilos. hipertenso, embora leve, pré-diabético. Aí eu falei, bom, tenho que fazer uma escolha que eu não posso continuar desse jeito. E eu passei, então, a caminhar todo dia no aterro, que eu considero o jardim meu, porque é em frente à minha casa. E aí, agora, que vem a coisa interessante. Falei, vou emagrecer, então, tá. Além dessa parte chata de fazer exercício, eu vou fazer um exercício interessante. Tinha feito vela já no passado, enfim. Mas, um exercício interessante, comecei a dançar. Eu tinha seis horas de aula, de dança por dia, por semana, desculpe. Uma era samba, a outra era forró. Claro que pede serra, nada de eletrônica, nada de novo. E, desde então, todo congresso que eu vou, onde eu tenho, eu arranjo um jeito de dançar um forró em algum lugar. Então, eu sou forrozeiro mesmo, tenho uma grande coleção de discos. já doei discos gravados para academias de dança. Praça Tiradentes é mole, mole, enfim. Rodei Rio de Janeiro e Brasil dançando forró, que foi a minha opção de escolha, foi a minha escolha de ajudar a emagrecer, mas fazer alguma coisa lúdica, né? Porque levantar peso é muito chato. Eu digo para a minha professora atual, não me pergunta se foi bom, porque não foi. Eu sou obrigado a fazer. Então, essa foi a minha escolha. Muito bem. Então, passando para o tema de hoje, eu vou colocar uma frase que é muito comum, que é a seguinte. Eu quero é ser feliz. Essa frase está correta ou está errada? Sob o meu ponto de vista, essa frase está totalmente errada, porque ninguém é feliz sozinho. O correto é deixar o egocentrismo de lado, né? e pensar assim, eu quero ser feliz e que os outros também sejam felizes. E aí, isso remete na realidade a Aristóteles, século V, antes de Cristo, com suas duas obras, Ética Nicomano, que dizem que é o pai e outros dizem que é o filho, mas deve ser o filho, ele não vai ensinar a ética ao pai dele, né? Ele vai criar o filho. E o outro é a política. Então, no primeiro, ele lida mais com os caminhos que levariam o indivíduo a terem uma boa vida. E o segundo, mais a vida em sociedade, ou seja, na polis, né? Essa política vem, na verdade, de policidade. Não tem nada com essa politiquinha que nós vimos por aí, não. Essa é a política de policidade, como é que os indivíduos, como é que os membros de uma população deveriam seguir, fazer as coisas para que todos fossem felizes. Então, essa história tem 500 anos antes de Cristo, já vem essa teoria de que deveria ser comunidade feliz e não uma pessoa. E é isso. Esses dois livros são sobre ética, na realidade. E ética é a ciência da praxis, que é o conjunto de atividades humanas voltadas para a criação de condições imprescindíveis para a coexistência em sociedade. na polis, ou seja, para ser feliz todos na cidade. O estudo filosófico da ética revela uma estrutura formada pelo etos e pelo exis. Etos é o costume procedente da natureza do homem, enquanto que o exis é o hábito, ou seja, é o comportamento adquirido. Então, do que é a pessoa, mais o que ele adquire, vai formar, então, a praxis. E toda vez que se melhorar o exis ou o etos, aprimorar, aperfeiçoar, vai resultar numa praxis melhor. Então, à medida que a gente vai aprendendo outras coisas e incorporando coisas boas, a praxis, a prática e a ética vão melhorar. Então, é um sistema de retroalimentação. Você melhora o começo, no final das contas melhora o todo. Então, vamos ver alguns exemplos de quebra dessa prática. Os condomínios, eu vou começar com o primeiro exemplo. Os condomínios e shoppings da Nova Miami lançam esgoto em Natura e outras regiões do Rio de Janeiro também. Em Natura, no complexo Lagunar, Barra, Recreja, Carepaguá, Lagoa Rodrigues Freitas. O que acontece quando esse esgoto em Natura vai parar dentro das coleções aquáticas? Acontece a proliferação de cianobactérias. São bactérias do bem. Elas estão aí há 3 bilhões de anos. São elas que produzem mais oxigênio do que floresta amazônica ou qualquer outra floresta somada. Então, elas existem em todos os reservatórios aquáticos. Essas cianobactérias produzem cianotoxinas quando elas se reproduzem, quando tem material para se reproduzir. E essas cianotoxinas podem ser, eram classificadas como neurotoxinas, dermatotoxinas e hepatotoxinas. Atualmente, já se sabe que não é só hepatotoxinas, na verdade, é uma coisa sistêmica. Eu mesmo já mostrei com meus alunos que a administração de cianobactérias, seja por via peritoneal, seja por via nasal, intratraqueal, vai alterar a mecânica respiratória, cria uma inflamação no pulmão, destrói o fígado. Nós tentamos bloquear isso com dexametasona, funcionou muito bem, mas quando eu fui medir a taxa, a quantidade de santoxina no fígado e no pulmão, elas estavam lá. É como se a dexa usasse um freio na história e quando tirasse o pé do freio ia voltar à inflamação. E a última coisa que eu andei estudando sobre isso, além de todo o componente pulmonar, hepático e tal, eu fui às mitocôndrias e nas mitocôndrias pulmonares, que aliás foi até desenvolvido um método para isso, porque é difícil extrair mitocôndria pulmonar, nós vimos que as mitocôndrias pulmonares expostas não diretamente, administrava na traqueia, administrava na narina do camundongo e a mitocôndria do pulmão mostrava uma queda na produção de ATP ou seja, a sua usina interna começa a falhar e não só produz menos ATP como começa a jogar para o citoplasma radicais livres de oxigênio, ou seja, começa a intoxicar, quebrar todo o mecanismo redox das células. Daí sobrevém a inflamação e pelo menos a inflamação pulmonar, uma das causas dela é a lesão mitocondrial pela cenotoxina que eu testei. Testei também um outro poluente que a gente tem no ar chamado fulereno que é uma bolinha nanopartícula de carbono são 60 átomos de carbono e eu administrei isso por via intranasal em camundongos e novamente aconteceu o mesmo problema com as mitocôndrias queda da produção de ATP aumento da produção de caras livres de oxigênio e inflamação. Então, tanto o material particulado que é um tipo de poluente quanto um poluente químico uma toxina levaram a uma queda da função mitocondrial e inflamação pela extrusão de radicais livres de oxigênio. Uma outra coisa que a gente também pode discutir que é muito badalada são os motores a diesel. Eles são altamente poluentes porque eles liberam material particulado compostos inorgânicos compostos orgânicos e tem uma resolução interessante da Agência Nacional de Petróleo de número 50 de 23 de 12 de 2013 que fala sobre a quantidade de enxofre regula a quantidade de enxofre presente no diesel. Então, tem o diesel na época antes da resolução S50 ou seja, S de enxofre 50 é 50 partes por milhão. e tinha o S500 500 partes por milhão de enxofre. Muito bem. O problema é que quando por que o enxofre é que marca o diesel? Porque na queima do enxofre do diesel desculpe ele produz trióxido de enxofre e trióxido de enxofre facilmente se transforma em ácido sulfúrico que quando inalado vai lesar a epitélica pulmonar vai lesar o pulmão. Então, ele produz um pré digamos assim ácido sulfúrico. Para vocês terem uma ideia o diesel de máquinas pesadas tipo trator grandes escavadeiras ele tem 1800 ppm e o diesel marítimo de navio em alto mar 5000. É por isso que quando o nosso antigo glorioso porta-avião Santa Juta de São Paulo acendia as caldeiras aqui eu via da janela um fumação preto que era diesel 5000 sendo queimado altamente poluente. E essa resolução então diz o seguinte faz a seguinte maravilha ele diz não pode mais usar o S50 ótimo vamos usar o S100 desculpe não pode usar 1050 vamos usar 10 baixar ótimo mas deixou 500 então não adianta nada você baixar o diesel 50 para 10 partículas por milhão mas deixar ao mesmo tempo 500 e o problema está em que a nossa frota veicular tem 16 anos de idade em média então vocês imaginem a quantidade de carros novos rodando para a média dá 16 anos e esses motores mais antigos de caminhão não conseguem rodar com diesel leve tem que rodar com diesel pesado por isso ficou 500 então nós baixamos para 10 e continuamos em 500 a OMS em junho de 2012 juntou um grupo de especialistas o professor Paulo Saldiva fazia parte desse grupo e eles chegaram à conclusão publicaram isso de que o diesel o escapamento o que sabe o escapamento do motor a diesel é carcinogênico em definitivo e o da gasolina é potencialmente carcinogênico bom o que faz a Europa seguida dos Estados Unidos é uma é uma classificação tá euro 1 2 3 até o 6 que é o último tem 20 anos entre o primeiro euro e o sexto euro então 1 em 93 e o outro em 2013 em 20 anos a Europa fez cair a emissão de NOx seja óxido de nitrogênio 16 vezes por lei tem que cair o motor tem que cair não pode fazer mais que isso e a material particulado em 25 vezes então as montadoras rapidamente se adaptaram a essas novas condições e agora vem a grande novidade a União Europeia em 2025 vai soltar o euro 7 sabe o que vai acontecer? extinção praticamente de todos os propulsores atuais nenhum deles vai se enquadrar nas restrições provocadas pela regulamentação euro 7 então tudo que é motor na Europa no momento vai não pode ser com raras exceções aí a chance que tem é nós acabarmos ganhando esses motores e passar poluição para cá então vejam em 2025 não está longe quatro anos agora e a gente a Europa tem que trocar motor ou vai para o elétrico ou cria um motor mais limpo agora uma novidade super super recente que não está nem testada é outra resolução da ANP de 14 do 5 desse ano e ela trata do diesel verde que é produzido a partir de óleos carboidratos e álcool não sei o que vai acontecer teoricamente é menos poluente mas o biodiesel tinha uma uma questão de produzir muito óxido de nitrogênio na x não sei se vai ser o mesmo aqui está muito recente nem produziram ainda o diesel verde só tem as as regulamentações de como deve ser feito então não sei o que vai acontecer é bem recente é de mais desse ano é muito bem eu acho que o problema do diesel então está bem explicado é os plásticos né os plásticos são outro problema porque o plástico leva muito tempo para ser degradado os plásticos em geral é mas eles se quebram no oceano por exemplo se transformam em partículas menores em micro e nanoplásticos então quando o satélite rastreia plástico ele vê as partículas grandes as micropartículas e nanopartículas o satélite não vê então elas são invisíveis é uma poluição invisível não adianta limpar a nata da baía de Guanabara tirar todos os plásticos que estão flutuando porque lá no fundo tem nanoplástico nanopartícula e o que que acontece essa partícula afunda ou na superfície ou o plantão come e morre ele afunda e os animais de mais profundidade tipo moluscos filtram água com esse zooplâncton filhotes de camarões enfim e eles acabam retendo esses plásticos então o que não se sabe no momento e se tenta estudar é o quanto de nanoplástico um peixe digamos um robalo uma tainha o que seja que a pessoa vai comer contém é possível que contém uma quantidade de plástico muito grande e as pessoas jogam aqui a gente vê o rio carioca que nasce ali no corcovado né ele vem limpinho mas qualquer um de nós pode chegar no lado do buticário agora olhar pro rio que tá passando ali ele já vem poluído daí de cima lá do lado do buticário todos os esgotos dali drenam pra dentro do rio e o pessoal joga tudo né vocês já viram na televisão chove cheio de coisa boiando plástico boiando isopor boiando eu como quando verejava já vi uma geladeira boiando aqui na Bahia de Guanabara na minha época que seria minha segunda renúncia a vela mas enfim isso é uma coisa que precisa ser vista revista a legislação porque geralmente geralmente não produtos de beleza contém muito muito nanoplástico por exemplo material esfoliante de pele contém muito nanoplástico justamente pra fazer o atrito depois a pessoa lava o rosto o nanoplástico vai pro cano do cano vai parar no mar fibras sintéticas de roupa sintética a máquina de lavar quando bate a roupa lava a roupa quebra essas fibras sintéticas um monte de micropartículas nanopartículas cai na água novamente vai pro esgoto vai pro esgoto não água é esgoto sim vai pro esgoto e acaba poluindo o mar então o que a gente precisa fazer qual o nosso desafio atual é trabalhar com o costume com o etos e trabalhar com os hábitos também o exes e para corrigir os costumes não sustentáveis e ecologicamente incorretos nós devemos reeducar contínua e persistentemente os hábitos antigos criar hábitos novos reeducar volta-nos a reeducação não adianta falar tem que atuar reeducando as pessoas ao terem um comportamento adequado então a gente precisa falar e falar e falar e falar não parar de tocar no assunto no limite dessa ação antipoluidora ambiental talvez a gente possa invocar Benedictus de Spinoza 1600 e alguma coisa 45 ele morreu 1600 e qualquer coisa quando ele afirma que Deus não criara a teoria dele de filosofia Deus não criara o mundo o mundo era Deus então ele tem uma visão da terra como se a terra fosse Deus e não que Deus criou a terra não é assim a terra é Deus bom ele era de família judaica portuguesa Bento de Spinoza ou Benedictus como ele se assina de Spinoza e vai a família foge da inquisição ele nasce em Amsterdã e aí ele se chama Baruch de Spinoza perde o E vira S e aí com essa teoria de que o mundo era Deus e que Deus não criou o mundo ele foi expulso da comunidade judaica holandesa é uma coisa chamada cheirin que é o pior punição que a pessoa pode ter mas enfim no final das contas para quem for mais religioso para quem pensar para quem pensar nosso mundo como uma terra de Deus talvez a gente possa pensar mesmo que nós estamos com Deus por todos os lados e não se deve maltratar a terra então eu preciso criar essa consciência de que todos temos que ir juntos não basta ser feliz ou sozinho e vamos lutar para ter uma maneira de fazer fazer-nos viver bem a política viver bem na polis na cidade em vez de viver individualmente na cidade como é que todo mundo quer no momento as pessoas são muito egoístas muito egoístas e egocêntricas também para elas só importam a própria pessoa vocês vejam a pandemia está todo mundo aí chutando balde saindo para a rua porque acha que quer ser feliz muito bem Cláudio acho que era isso que eu tinha para falar não sei se passei do meu tempo ou não muito bom muito obrigado nada queria agradecer ao Walter pela excelente palestra a frase que eu selecionei para o capítulo de poluição Walter foi uma frase do Stephen Hawking que diz a poluição a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta e você mostrou isso aí de uma forma brilhante queria convidar agora o professor Antônio Egídio Nardi professor titular da UFRJ de psiquiatria o professor Nardi é também da Academia Nacional de Medicina nós temos algumas coisas em comum sofremos pelo Botafogo né Nardi Nardi eu estádio por Nardi a gente tem filhos na escola temos filhos desde 3, 4 anos juntos uma amizade de 30 anos e o professor Nardi tem um tem se estudar entre várias áreas da psiquiatria publicou um livro sobre esse assunto dos danos a nomofobia ele vai poder falar aqui um pouco sobre isso a frase que eu selecionei para as doenças do mundo digital que está no livro foi uma frase do Zygmunt Bauman filósofo polonês morto falecido recentemente que diz a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo professor Nardi boa noite comece pela sua escolha a sua renúncia por favor boa noite Cláudio boa noite Walter cumprimentar também o Luiz Antônio Campos que virá a seguir é um prazer estar aqui parabenizar o Cláudio não apenas pelo ciclo de palestras pelo livro recém lançado escolhas e renúncias para viver melhor e com mais saúde mas por tudo que você faz Cláudio em prol da medicina em prol da divulgação de conceitos de saúde e isso é muito bom fico muito orgulhoso do seu trabalho você está de parabéns admiro muito o seu trabalho olha Cláudio além de ser botafoguense que poderia ser considerado uma certa renúncia a prazeres da vida a minha vida é uma vida muito regular muito tranquila sempre foi assim foi uma dificuldade eu encontrar uma renúncia ou uma escolha que tenha sido algo que tenha realmente tido um peso grande na minha vida se alguém fosse fazer um filme a respeito da minha vida os espectadores dormiriam nos primeiros três minutos porque não há nada de grande emoção nunca fiz algo assim que fiquei desejoso ou algo que precisei fazer um esforço terrível para obter eu acho que aquela frase muito batida não tenho tudo que quero mas amo tudo que tenho se aplica muito bem a minha vida porque eu me adapto facilmente ao que eu consigo e o que eu não consigo ou não tenho acaba se desvalorizando dentro de mim sempre foi assim mas como você pediu uma renúncia e uma escolha na dificuldade de encontrar uma renúncia eu desde criança sempre adorei caminhões então sempre tive uma fascinação qualquer tipo de caminhão claro que quanto maior o caminhão melhor mas habitualmente caminhão do bombeiro caminhão de lixo caminhão de mudança sempre me fascinaram desde criança e eu desejava ser motorista de caminhão claro que isso nunca foi possível por motivos óbvios mas a paixão por caminhões sempre ocorreu e sempre que eu tenho oportunidade de dirigir um caminhão eu tenho um prazer muito grande e acaba sendo assim uma renúncia mas é claro que isso é algo que não me faz sofrer pelo contrário eu tenho prazer de vez em quando ter um caminhão aqui ou ali emprestado e dirigir então é a única renúncia que eu consigo encontrar para você ver e quanto a escolha eu acho que uma escolha assim desfavilladora da minha vida que o Walter já foi até já participou algumas vezes como cobaia de laboratória que eu gosto de cozinhar então eu tenho um grande prazer de cozinhar para amigos para família e faço desde almoço jantares sábados e domingos que eu estou com mais folga como também jantares e almoços de páscoa natal e tento cozinhar tudo pensar na comida e para você ver meu canal de TV nos poucos momentos que eu assisto TV eu só assisto Food Network onde tem sempre receitas ideias e eu me sinto muito naquele masterchef apesar de nunca ter participado porque eu imagino a ansiedade dos competidores com o amparo com a minha ansiedade em cozinhar para a família e a minha família é bem crítica claro que eu não devo cozinhar tão mal porque eles ainda estão aqui e deixam eu cozinhar mas é sempre algo que eles dizem que são críticas favoráveis críticas construtivas e que eu vou melhorando com o tempo mas é o máximo que eu tenho assim de uma escolha aventurosa então mostra como a minha vida é uma vida bem tranquila e eu sou assim eu não sou uma pessoa de grandes aventuras e nem de sofrer com algo que por acaso eu tenha renunciado na vida além de ser motorista de caminhão mas falar um pouquinho então sobre a tecnologia digital como que a tecnologia digital tem influenciado na nossa saúde mental e por que não também na nossa poluição ambiental a tecnologia digital mudou o mundo mudou a humanização do mundo e é um desafio para todos nós lidarmos com essa tecnologia hoje em dia que cada vez mais invade o nosso cotidiano essa pandemia é um exemplo disso o confinamento foi muito atenuado graças à internet ao celular eu não sei o que seria da humanidade se a internet não existisse nesse momento de pandemia o crescimento da tecnologia é algo muito assustador nós colocarmos da criação da invenção da imprensa que foi assim na metade do século XV para cá foi algo assim espantoso e nesse século final do século XX início do século XXI o crescimento da tecnologia nós hoje estamos com dois robôs e Marte tem um robô americano e um robô chinês então é uma coisa assim fantástica realmente é uma coisa que é difícil de acompanhar e quando eu vejo um celular por exemplo eu fico encantado como que tenho esse computador de mão que a coisa que eu menos faço nele é conversar falar com alguém são sempre mensagens sites notícias enfim ele faz tudo ele me avisa quanto tempo falta para eu chegar em determinado lugar chama o táxi para mim ele realmente é algo fantástico e que acaba sendo uma coisa importante na vida existem pessoas que têm pesadelos à noite que perderam o celular em geral são pessoas que já perderam o celular alguma vez sofreram esse trauma e começam a ter pesadelos à noite em relação a perder o celular e nessa poluição da internet tecnológica nós temos o doutor Google que acaba influenciando muito em todos os aspectos da nossa pesquisa seja na área de saúde seja na área de compras seja na área de ter bens em geral seja na área de comunicação o doutor Google hoje na medicina ele é a primeira opinião para todos os pacientes todo paciente quando vai a um médico já colocou o nome do médico também no Google já sabe o currículo do médico a cara do médico o que o médico fez deixou de fazer então essa democratização da informação ela apesar de ser muito boa principalmente na parte do ensino ela acaba influenciando interagindo no nosso cotidiano e muitas vezes nos colocando inteiramente dependentes da tecnologia as pessoas preferem conversar por WhatsApp do que telefonar as pessoas preferem um encontro por Zoom ou por outro meio de encontro social do que um encontro pessoal quando possível dentro das regras que são necessárias para evitar o contágio então a informação digital ela acaba tendo uma distribuição maciça e muito rápida ao público e muitas vezes sintomas autodiagnóstico acabam sendo problemas para nós médicos e assim como o que existia antigamente um líder de opinião ele perdeu muito o sentido porque hoje em dia a opinião é da internet a opinião é do Google a opinião é quem coloca a sua notícia de uma forma mais visível no Facebook no Instagram e isso acaba tendo às vezes uma alteração da qualidade do dado científico importante e decisões sobre comportamentos decisões sobre hábitos acaba sendo muito influenciado por essa situação mas como eu falei para o critério da escola da universidade da educação critério acadêmico a internet é algo maravilhoso a capacidade que nós temos hoje de acessar revistas científicas sites de universidades sites de academia isso é algo inimaginável há 20 anos atrás 25 anos atrás ou quando eu era acadêmico no laboratório do Walter Zin que tinha que ir à biblioteca solicitar um artigo e esperar com sorte um mês que aquele artigo chegasse hoje o artigo chega em segundos ao meu celular ou ao meu computador e assim no mundo inteiro um artigo que é publicado hoje em qualquer lugar no mundo ele é acessado por qualquer pesquisador em qualquer país do mundo isso é muito bom o problema é que muitos artigos de qualidade inferior de qualidades questionáveis também são publicados e a função do professor é orientar o que é de qualidade o que existe de qualidade agora existe um abuso nesse uso da tecnologia e se nós colocarmos na internet no google pesquisar no google a questão por exemplo da dependência do álcool que é um problema de saúde pública nós vamos conseguir uma média de 110 mil sites 110 mil dados que nós podemos acessar mas se nós colocarmos hoje no google dependência de facebook apenas de facebook tem mais de 12 milhões de sites ou que a pessoa pode acessar que informa de alguma forma sobre dependência de facebook então a dependência de facebook ela acaba tendo uma importância social muito maior do que a dependência de álcool que é uma dependência tradicional e a desgraça de muitas famílias além de milhões de problemas clínicos que traz nós estamos usando a tecnologia de uma forma abusiva não há educação o celular toca no meio da aula no meio da palestra no meio do cinema do teatro do jantar é muito difícil principalmente com os jovens fazer uma refeição sem celular e isso sempre acaba resultando às vezes em conflitos e temos que pensar nesses danos à saúde e ao próprio planeta que o lixo tecnológico acaba trazendo porque os computadores celulares iPads e toda essa parafernária tecnológica acaba perdendo sua utilidade muito rapidamente disquetes não tem mais utilidade hoje em dia aquelas torres de computador e tudo isso virou um lixo tecnológico enorme que vem poluindo o mundo e alguns países acabam até aceitando containers só com esse lixo tecnológico para ter algum tipo de rendimento a etiqueta digital a educação no uso do mundo digital é muito importante é isso que nós temos tentado lá no Instituto de Psiquiatria da UFRJ além de tratar de pessoas com sintomas de ansiedade sintomas depressivos associados à internet é claro que o selfie por exemplo o like são coisas fundamentais para o jovem hoje em dia há vários relatos de casos de jovens que tiveram problemas psiquiátricos graves porque não tiveram likes suficientes ou tiveram alguma crítica a um selfie a uma fotografia e nós médicos e profissionais de saúde em geral também temos que tomar muito cuidado com o uso abusivo do smartphone esse uso do celular de forma abusiva que o médico acaba ficando 24 horas online também prejudica muito a saúde hoje o celular é o maior responsável por insônia e o maior responsável por acidentes de carro mais do que o álcool mostrando que as pessoas ficam utilizando o celular e dirigindo ou ficam utilizando o celular à noite e acabam tendo dificuldade de conciliar o sono nós temos pesquisados com vários tipos de metodologia tanto pela internet quanto presencialmente em relação a isso temos criado algumas escalas para avaliar o uso da internet o uso do celular inclusive durante a pandemia que isso aumentou demais e tem se observado que há um exagero e nós temos que tomar muito cuidado porque a internet é fundamental o mundo digital veio para ficar já está já é o mundo de hoje mas não pode ser nem de mais nem de menos tem que ser só o suficiente para nós sermos felizes muito obrigado Claudio era isso que eu tinha a dizer obrigado parabéns Nardi excelente apresentação mais uma revelação eu estou surpreso com essas duas escolhas e renúncias porque o Walterzinho escolheu a dança renunciou a morar no outro país eu acho que renunciou a ser filósofo e o professor Antônio Egil de Unardi renunciou a ser motorista de caminhão para ser um excepcional psiquiatra escolheu a cozinha como chefe de cozinha e em casa ele vai ganhar um master perfeito eu quero ver como vai ser a renúncia do meu querido e dileto amigo Luiz Antônio Campos que vai ter seus comentários sobre as duas apresentações e de que modo a poluição e que modo a tecnologia pode afetar a nossa saúde o Luiz Antônio ele é um amigo de longa data ele é professor de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da UERJ atualmente ocupa a função de gerente de relacionamento do Hospital Procardíaco eu convivo com ele diariamente posso dizer que aprendo medicina diariamente com ele é uma grande pessoa aqui eu tenho uma honra de receber e dar uma boa noite Luiz começa falando aí da sua escolha e renúncia Bom, meu dileto amigo Cláudio Domingos professores Valtim e Antônio os amigos eventualmente pacientes que estão presentes em nossa live boa noite a todos inicialmente eu agradeço ao Cláudio penhoradamente essa magnífica oportunidade de participar do seu ciclo de debates sobre o seu livro mais recente tudo começou com o título eu possuo Cláudio sempre me oferou e sobretudo com dedicatórias muito fraternas muito amáveis e dessa vez não foi diferente cerca de um mês eu recebi mais essa obra literária de Cláudio Domingos que eu me encanhei já no prefácio feito pelo nosso querido Romeu Domingos bem como todos os apresentadores do livro e rapidamente o li e já o reli e os capítulos seis e sete que norteiam esse ciclo de debate de hoje 22 de junho o capítulo seis as doenças do mundo digital que o professor Antônio Egito Leonardo tão bem cantou e o capítulo semigo invisível a poluir o Walterzinho com a sua erudição tão bem pontuou efetivamente me encantaram porque eu sou um cardiologista e efetivamente essas duas condições impactam diretamente na saúde e portanto na chance de crescimento cardiovascular realmente com renúncias com escolhas eu efetivamente tive uma renúncia muito na minha vida mas que me permitiu uma escolha extraordinária eu sou longilíneo as pessoas que me conhecem eu tenho 1,90m tenho 85kg meu IMC é de 23 estou bem mas desde Pinho eu sempre fui cumprido e o Brasil já foi uma grande potência no basquete internacional eu nasci em 59 tenho 62 anos em 1962 eu vinha de um campeonato mundial em 63 um bicampeonato mundial e eu comecei a jogar basquete no Fluminense Futebol Clube meu coração inclusive está no hino e essa escolha foi uma escolha extraordinária na minha vida com 17 idade portanto 10 anos após eu tinha efetivo uma carreira já bastante consagrada no basquete amador infanto juvenil do Fluminense Futebol Clube minha camisa era o 9 eu era absoluto do time infanto juvenil era titular da seleção carioca isso não era titular da seleção brasileira porque a época a seleção brasileira de basquete infanto juvenil tinha verdadeiros como Oscar Schmidt Marcel de Sousa Gilson Getúlio não havia menor colheção eram seres diferentes e eu tinha uma barreira passei todo pré-vestibular de medicina jogando basquete aos 17 anos de idade entrei na nossa gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro a época do vestibular 77 280 vagas entrada única no último ano de entrada única CS havia sido inaugurado em 76 o HU foi inaugurado em 78 então eu permeei essas coisas fantásticas sendo na UFRJ e passei no vestibular uma terceira posição em 280 pé jogando basquete tinha um grande amigo que até hoje nos frequentamos Pedro Bial era o camisa 8 do time do Fluminense eu era o 9 eu era o ala direita ele o ala esquerda ele um pouquinho mais alto que eu e ao fazer a minha matrícula na faculdade de percebendo o que me esperava horário integrava em laranjeiras fundão era menor de idade não tinha carro dois ônibus enfim eu renunciei a minha promissora carreira e optei em me transformar no médico e hoje por completar no final do ano 39 anos de graduação graduei com 23 tenho meia não me arrependo em nada dessa escolha sempre mantive fazendo muito esporte muito exercício virei tenista e efetivo isso me traz muito prazer muita satisfação que essa foi a minha anúncia e essa foi a minha maior escolha de vida aos 17 anos de idade eu não vou entrar nos detalhes extremamente científicos dos professores Walter Zin e Antônio Nardi aliás já é a segunda vez que eu tenho o prazer de participar nas lives do Cláudio eu reiteradamente agradeço a oportunidade porque eu quero me dedicar um pouco mais ao livro este livro Cláudio isso não é pra jogar confete em você porque somos amigos fraternos não precisamos disso eu apenas constato e verbalizo que essa é a sua mais importante obra porque este livro é um livro médico e por que que é um livro médico porque entendendo a medicina como uma prática assistencial humanitária ali cerçada em princípios científicos esse livro contém contudo científico não somente técnico e tecnológico do conhecimento humano mas ele tem um âmago de humanismo absoluto e aí está a ciência e também tem a arte da medicina e por que que tem a arte porque ele espelha ele reproduz a sua prática médica com seus 61 anos de idade um ano a menos que eu e todo conhecimento técnico científico e humanístico que você angariou que você põe a produzir a extensão desse conhecimento não somente para profissionais de saúde que tem conteúdo científico como também para as pessoas que não são médicos os seus pacientes os meus pacientes os nossos amigos as pessoas com quem nos relacionamos esse capítulo que o Nardi também comentou doenças do mundo ele é extraordinário homofobia que é o pânico das pessoas que estão em um ambiente onde não há conexão com o celular onde não há internet e as pessoas ficam absolutamente inseguras como se faltasse uma peça integrante da sua vida como também o crack Barry que é a junção da droga crack com um dos mais digamos conhecidos aparelhos celulares Obama em 2008 fez toda a sua campanha e o divulgou que era o Blackberry onde as pessoas se juntam nesse ambiente ficam isoladas a despeito de estarem acompanhadas e essa expressão chamada fomo é o fear of miss out que é uma situação em que as pessoas se veem completamente perdidas se elas não estiverem bem entendendo o que está acontecendo à sua volta sem informações imagina que loucura a pessoa tentar ter a onisciência a onipresença e acredito em Deus que é uma preocupação que os seres humanos não possuímos além disso os males ligados à posição à vida à ânsia um aspecto de uma social digital que como comentou é aumentada ou retroalimentada negativamente pela omissão das pessoas em comentarem os seus comentários as suas postagens os seus posts ou fazerem de maneira negativa a maneira que eu vejo essa doença do mundo digital absolutamente muito importante muito séria eu até brinco com aquela charge que todos nós conhecemos que seria a evolução da espécie humana desde o australopithecus até o homo sapiens que somos nós inclusive para algumas presidentes da república existe também a mulher sapiens além do homo sapiens e que o homem antes de chegar à evolução de sapiens ou seja do entendimento do discernimento virou antes o homo erecto saiu da posição de quatro e depois nós viemos nos curvando nos transformamos em homo sentatus homo sedentário homo curvato homo obeso com batata frita x-burgo tomando coca-cola então você imagina o que isso pode representar em termos de cardiovascular estresse sedentarismo dieta inapropriada risco aterosclerótico aumentado pelo binômio inflamação e coagulação que caminham para e passo ateres quando a gente vai para o capítulo 7 estamos no ambiente do inimigo em a poluição ambiental do nosso ecossistema que nós homo sapiens bípedes na maior parte das vezes mamíferos eu acho que o Luiz Antônio perdeu a conexão eu vou enquanto o Luiz volta com a conexão vou fazer uma pergunta rápida para o Walterzinho aqui e ele retornando a gente volta tá Walter Walter em 2019 foi publicado até na não somente em meios médicos mas até na mídia impressa na Folha de São Paulo uma pesquisa do professor Paulo Saldiva que você citou lá da USP mostrando que uma hora no engarrafamento em São Paulo dentro do carro fechado com ar-condicionado ligado correspondiam a fumar cinco cigarros por dia vocês me ouvem vamos voltar para o Luiz Antônio você já sabe a pergunta que eu vou fazer para você depois tá Walter Luiz pode complementar aí Luiz desculpa vocês me ouvem só para complementar o nosso ecossino dentro desse ambiente a poluição atmosférica do nosso ar ela não é só produzida pelo monóxido de carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão como Walter muito bem comentou esse ambiente de nanofilo em micro partículas sobretudo abaixo de 2.5 micra o dióxido de nitrogênio o dióxido de enxofre o benzeno isso efetivamente não somente ganha via respiratória mas ganha via circulatória e todos nós sabemos que a aterogênese e a carcinogênese tem uma base tem uma estrutura troncular comum pro oncogênese também são pro aterogênese e sobretudo junto eu acho que a conexão do Luiz está um pouco instável enquanto ele entra Walter você responda rapidamente pra gente não precisamos de mais políticas públicas para incentivar ter bons meios de transporte seja com metrô com bicicletas com outros meios não há uma necessidade de políticas públicas nesse sentido Walter sim é claro que existe tem toda razão eu não sei se o Rio de Janeiro é um exemplo para falar em bicicleta porque aqui é quente pra caramba e você se eu fosse estar aqui pro fundão de bicicleta 22 quilômetros eu chegava lá arrasado o Paulo faz muito isso de bicicleta em São Paulo fazia muito faz menos mas lá é mais fresquinho então ele praticamente fundou essa história de bicicleta em São Paulo subir a Serra da Cantareira de bicicleta o Paulo era realmente fantástico mas é certo é preciso implementar uma rede boa de metrô não esse C invertido enorme que a gente tem que pra ir da da Barra a Tijuca você leva duas horas de metrô pra dar volta tem que botar interconectando interconectando em vários pontos fazer uma malha Paris é um exemplo de supermetrô Londres por aí vai mas é o transporte público é fundamental pra essa história toda não tenho a menor dúvida disso eu queria enquanto o Luiz não entra e preparando acho que o Luiz está entrando Luiz volta a falar por favor Luiz estamos te ouvindo Luiz você está na tela Luiz pode falar estamos te ouvindo Luiz pode falar eu acho que a conexão do Luiz está caindo vou fazer uma pergunta pro professor Antônio Gidionardi e a gente sabe que o isolamento social imposto por essa pandemia é muito ruim as conexões sociais as boas relações sociais são importantes pra nossa saúde você acha que a internet ajudou de que forma ajudou e tem uma frase do Flávio Alvim que eu gosto muito que ele disse que uma tecnologia é boa quando ela te traz tempo ela é ruim como ela quando ela te toma tempo como é que você faz pra diagnosticar quando a pessoa está com uso excessivo está intoxicada ou não quer dizer quais são os sinais de alerta que você vê numa pessoa que está tendo uso excessivo porque a pandemia intensificou muito o uso das mídias digitais das conexões digitais essa é uma pergunta muito boa Cláudio porque esse limite é um limite impreciso não existe um ponto onde a gente possa marcar que começa o prejuízo mas em linhas gerais o prejuízo começa a partir do momento que nós começamos a ter algum tipo de sofrimento seja mental ou físico então eu mencionei durante a minha apresentação a insônia mencionei pesadelos outras pessoas começam a ter problemas osteoarticulares outras pessoas começam a ter ansiedade não conseguem mais ficar num ambiente onde não tenha wi-fi ou que não consigam ficar online por um segundo sequer existe hoje a tentativa de fazerem férias semanas ou até finais de semana sem internet algumas pessoas não conseguem isso pessoas que evitam situações presenciais agora na pandemia é mais compreensível mas evitavam ir a festas reuniões sociais saírem com os amigos fazer um esporte para ficar online isso tudo acaba caracterizando essa nomofobia que começou com o medo de ficar sem celular e hoje é um nome mais abrangente que significa medo de não ficar conectado de não ficar online então os prejuízos sejam físicos emocionais familiares sociais caracterizam essa abstinência essa dependência tão forte que o mundo digital pode trazer é engraçado né Nardi que os milionários lá do Vale do Silício na Califórnia eles consideram sucesso quando eles podem ficar offline quando podem ficar desconectados aquilo que os tornou milionários hoje a escolha deles é poder ficar offline Luiz Antônio você nos ouve Luiz você está me ouvindo eu não sei se o Luiz Antônio está me ouvindo eu queria fazer uma pergunta o Luiz o seu som está chegando para mim com muita dificuldade não sei se para todos está acontecendo Luiz seu som chega muito entrecortado Luiz eu vou fazer uma pergunta para você a pandemia intensificou muito o uso das redes da telemedicina né a internet a pandemia trouxe isso você como vê a telemedicina você está usando a telemedicina como tem sido a reação dos seus pacientes como é que tem sido a sua experiência com o uso da telemedicina você conseguiu entender a pergunta Luiz entendi bem a sua voz está chegando muito entrecortada mas eu percebi você quer que eu fale sobre telemedicina no ambiente da pandemia e focado basicamente na minha experiência é isso se você está usando isso na realidade exato na realidade sim quando você lança essa esse questionamento de que a tecnologia ela acaba prejudicando a UDI pelo exagero pelo mal uso pelo uso inadequado e sobretudo por essa interdependência patológica da onisciência e da onipresenta mas a gente não pode esquecer de todo grande benefício como o Walter e Antônio tão bem comentaram momento de isolamento social de distanciamento social não somente o social mas profissional profissionais da área de exatas trabalham em home office nós somos médicos nós temos que ver ouvir mas temos que tocar no paciente efetivamente eu usei muito o ambiente da teleconsulta naquele teste de isolamento absoluto que todos passamos que foi março abril e maio do ano passado sociedade de cardiologia do estado de janeiro um ambiente de educação nesse sentido tentando levar aos nossos associados cardiologicos as implementas as plataformas de acesso a esse tipo de ação tenho feito hoje em dia Cláudio cada vez menos porque tanto no consultório quanto no hospital procardíaco quanto no hospital universitário Pedro Ernesto da UERJ nós conseguimos montar uma estrutura de segurança digamos assim de cuidado sanitário então tenho utilizado menos do que já utilizei inclusive adquiri todos aqueles aqueles atributos que o CREMERJ tem nos oferecido como o QR Code assinatura digital prescrições válidas e a distância de maneira que nesta particularidade como o Nardi muito bem comentou o que seria da humanidade com 7,5 bilhões de habitantes dos quais provavelmente uns 5 bilhões estão absolutamente encarando essa pandemia como algo muito importante muito relevante de risco para a própria humanidade se não fosse a tecnologia da informação se não fosse o grande problema é que nós como seres humanos infelizmente e com o nosso perfil lamentavelmente predador que a gente não consegue se libertar disso a gente preda até mesmo a tecnologia que a gente cria e desvia turpa antes da pandemia e lá efetivamente eles ficaram assim impressionadíssimo com o whatsapp no Brasil como essa ferramenta de rede social que originalmente ela foi feita para isto se transformou no meio de comunicação as pessoas não telefonam as pessoas não se encontram sequer falam elas apenas mandam mensagem ou gravam áudio então a gente precisa efetivamente modular racionalizar tudo o que a gente produz tudo o que a tecnologia produz ao nosso favor e não contra nós de maneira que é dessa maneira que eu tenho utilizado a ferramenta em plataformas de digital da teleconsulta muito bom Luiz nós estamos chegando ao fim eu gostaria mais uma vez de agradecer aos palestrantes aos ouvintes a intrínseca a todos aí que estão nos apoiando e vou dar 30 segundos para cada um da sua mensagem final começando pelo professor Walterzinho boa noite muito obrigado mais uma vez pelo convite foi muito interessante participar dessa desse debate dessa mesa e a minha mensagem na realidade é o final da minha fala é preciso que nos reeduquemos e repitamos ad nauseum a necessidade de conviver para a felicidade geral ao invés de olhar só para o próprio umbigo digamos assim e isso é uma coisa que nós precisamos realmente repetir 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 porque a gente está indo para o outro lado na realidade enfim é isso muito bom Walter excelente professor Antônio Gidionardi eu também quero agradecer Cláudia é sempre uma honra participar dos seus eventos eu acompanho a sua carreira o seu dinamismo e fico muito feliz em estar aqui com você com Walter com Luiz Antônio eu vou também enfatizar essa questão da educação eu acho que a solução para muitos problemas está na educação e para a saúde também então nós temos que ter educação ao lidar com a tecnologia digital que é extremamente útil mas pode invadir a nossa vida e acabar se tornando um problema nós temos que ter educação em relação a poluição de uma forma geral que é nossa culpa aqueles meses de pandemia onde teve um confinamento maior na cidade do Rio de Janeiro março abril maio de 2020 a poluição diminuiu assustadoramente a vida animal através de pássaros tartarugas peixes aumentou muito na cidade do Rio de Janeiro de uma forma incrível apenas dois meses e meio com um movimento menor de carros navios aviões então isso é um fator importante e a questão da bicicleta que foi mencionado pelo Val em relação à temperatura esse é um fato importante mas também a educação tanto dos motoristas em relação aos ciclistas quanto dos ciclistas em relação aos pedestres em relação aos próprios motoristas os ciclistas no Rio de Janeiro não seguem regra nenhuma não obedecem sinal andam nas calçadas andam na contramão quantas vezes eu já parei um carro para não atropelar um ciclista que atravessa na frente da rua então eu acho que se nós precisamos melhorar o mundo pensar no outro como o Walter mencionou nós precisamos investir muito em educação a salvação do Brasil está na educação e isso está muito pouco valorizado na nossa sociedade muito obrigado parabéns Nardi nosso showman Luiz Antônio Campos sua mensagem final por favor bom como eu pontuei e todos nós sabemos eu apenas grifei a medicina é uma prática assistencial humanitária adicerçada em princípios científicos e humanísticos então a minha mensagem vai para os jovens que estejam nos assistindo considero jovens todos que têm a ideia aos filhos margeando os 30 anos de idade que sejam médicos e profissionais de saúde e que hajam sempre com integridade dois compaixão ao paciente estabeleçam bons relacionamentos médicos pacientes profissionais de saúde pacientes inovem e tenham performance consigam produzir resultados de maneira que essa minha mensagem aos mais jovens agradeço penhoradamente mais essa oportunidade extraordinária que Cláudio nos ofereceu eu já tenho inclusive corrompido um pouco o nome do seu livro em vez de chamarem em suas mãos eu tenho chamado de em nossas mãos e que nós efetivamente possamos ser felizes como Walter muito bem disse juntos all together to be happy essa é minha mensagem final muito bom Luiz parabéns a todos uma boa noite nós vamos encerrar eu vou pedir ao Richard que coloque na tela o slide do próximo evento da semana que vem que vai ser sobre os sete vilões boa noite a todos parabéns Walter parabéns Nardi parabéns Luiz muito obrigado a todos aos ouvintes e ao pessoal da Intrínseca também boa noite slide por favor Richard tá aí prevenção é a cura teremos aí Amélio Godoy endocrinologista Evandro Tinon cardiologista e Ronaldo Leão cardiologista muito obrigado boa noite a todos e aí e aí e aí